O aeroporto de Vancouver, no Canadá, é dia de viajar. Nós vamos para Anchorage, no Alasca. Vamos primeiro fazer uma perna, uma conexão em Seattle, nos Estados Unidos. De lá trocamos de aeronave e aí vamos para Anchorage. Para quem tem mais de, sei lá, 30, 40 anos, vai lembrar do Zé Comeia e do Catatau, né? Que eles viviam no Canadá e o urso, ele é o símbolo do Canadá. Então, deixa eu ver aqui, esse eu acho que é o urso da polícia do Canadá. Deixa eu só ver se o urso... Tirando foto com as pessoas... Esse é o Zé Comeia dos tempos modernos. Os voos saindo de Toronto para os Estados Unidos, eles têm o alfandegamento, eles têm a aduana feita aqui no Canadá, na origem. E tem um painel que é só para voos que saem para os Estados Unidos, está ali, USA Departures. Então, todos os voos para qualquer cidade dos Estados Unidos é um painel separado. Assim como o portão de embarque é um portão separado, tem um para os Estados Unidos e Canadá, que é considerado local, e um para o global, o portão de embarque. Até porque aí as restrições são diferenciadas também. A Bênue Mariana. A Bênue Mariana. A Bênue Mariana. A Bênue Mariana. Luz a Cidade Mariana. A Bênue Mariana. Não se faça mais alguma coisa. A Bênue Mariana, o portão é o reino da compravação da prova. É óbvio, nós já estamos aqui dentro da sala de embarque no aeroporto de Vancouver, por questões óbvias não pudemos filmar lá a segurança, mas é interessante. Lógico, quem já veio sabe, eu não sabia não, mas toda a segurança é feita por oficiais dos Estados Unidos. Inclusive, depois que você passa o controle de raio-x, o controle de passaporte, a bandeira dos Estados Unidos, mesmo aqui no Canadá, a plaquinha de bem-vindos aos Estados Unidos. É legal, facilita. Por exemplo, nós vamos pegar uma conexão muito rápida em Seattle para Anchorage e se fosse fazer todo esse procedimento de bagagem, de alfândega, com certeza perderíamos a conexão. Legal. É muito funcional esse aeroporto. Ah, esses tótens ali embaixo, são os tótens de entrada no país, né? Para quem tem o ETA, no nosso caso a gente tem o ETA, que é o visto eletrônico, só põe o passaporte, coloca os dados e passa direto. Não tem fila quando nós chegamos, foi muito rapidinho, mas muito rápido mesmo. Só tem um pessoal que faz uma checagenzinha lá, meio caracrachá, mas quem faz o procedimento aqui é o passageiro. Muito tranquilo. Vamos ver se já tem portão de embarque para o nosso voo. 1850, Seattle. Seattle, Seattle dos anos 50, ainda não tem portão. Quando não tem portão o negócio é esperar por aí. E aqui mais um parceirinho. Esse é um alce. E ali o feijão preto do Canadá, que é o Starbucks. Qualquer esquina tem um. Um 787 da Ana. Lá no fundo. O avião que vai nos levar para Seattle é o Embraer 175 da Delta Compax. A Delta Regional. E ali do lado, um 319 da Rouge. E ali do lado, um 319 da Rouge. E ali do lado, um 319 da Rouge. O que é isso? O que é o Mala do Sul? O que é isso? Obrigado. Obrigado. Vamos no Embraer 175 Aqui Desciato Olá, olá, olá Olá Delta Comfort Comfort Carregador USB Carregador energia Obrigado. Comfort Comfort Corred Comfort chart Archer Colleges estava Em 먼 . 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 380 km da Breacher Reels 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 480 km da Breacher Reels 480 km da Breacher Reels Seattle O primeiro trecho da viagem de Vancouver até Seattle, legal, tranquilo, 35 minutos, agora uma conexão rapidinha, nós já vamos embora, nós viemos no Embraer 175, e pela programação nós vamos embarcar no 737-800 da Delta para Anchorage, no Alasca, que é o destino final, a cereja do bolo da nossa viagem, vamos lá! Esse é o 737-800 que vai nos levar de Seattle até Anchorage, lá atrás o 737-800 da Delta, E aí E aí E aí E aí O que é isso? Obrigada Embarcando na segunda etapa da viagem agora em Seattle para Anchorage 3 horas e 30 de voo Aliás, um detalhe, o aeroporto de Seattle Não sei se é por fim de tarde, mas bem sujo, bem sujo mesmo Esse aeroporto acanhado, bastante movimentado mesmo sendo um sábado Mas bem sujo E aí 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 A CIDADE NOVA Além do serviço da Delta, que é muito bom, aliás, cabe um elogio em todos os trechos que nós fizemos aqui. As aeronaves, umas novas, outras nem tanto, mas todas elas muito bem cuidadas. Agora, a tripulação, o pessoal de bordo e o pessoal de terra é muito cortês, muito amável, muito educado. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA